Bom dia, boa tarde, boa noite, não estou copiando ninguém, mas nunca se sabe que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas vamos aí, estamos aqui com Sony Vegas, para mostrar como vocês fazem edições básicas em vídeos, não sou profissional nesse assunto, mas vamos ajudar quem tem dúvidas, o primeiro passo, o que é? É você de repente colocar uma vinheta, uma vinheta aí, um inicial, um vídeo inicial, contagem regressiva, ou somente um texto, colocar um textinho ali, ó, pá, corrigindo, Essa aqui não vou usar, essa aqui vou usar um outro, pá, pá, um texto, prendendo, ó, Zen, Sony Vegas, Vamos aqui mudar, aqui, mudar esse aqui também, pronto, legal, colocamos o vídeo aqui, se quiser a introdução, mas você pode colocar um vídeozinho, já vou mostrar também como que faz, Vamos começar, vamos começar, colocar a imagem, então, abriu, aqui os pré-eleição, vamos procurar um aqui, Vamos pegar um vídeo aqui, vamos pegar um vídeo, vamos pegar um vídeo qualquer aqui, Vamos voltar aqui, volta, 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 Computador, H, Deseditar, previsão, Tem um aqui, o Will, Will da Roger, é o nosso amigo Will, Pô, Will, eu estava sem som, hein, cara, mas tudo bem, Então, estamos ali, vídeozinho, beleza, vamos cortar algumas partes, Como que você usa pra cortar? Vamos pegar a letra S, letra S, tesouros vídeos, então vamos pegar aqui a arrancadinha, Abriu o sinal, hein, pá, fui, beleza, cortei, vou arrastar pra onde eu quero, posso aproximar, rolando ali a bolinha do mouse, aqui a gente coloca o que? A introdução do vídeo, vou mostrar aqui, pra ele não começar naquele seco, Então vamos ali, tá rodando o vídeo, Eu já tô pensando ali, porra, meu cara saiu forte pra cacete, Mas tá ligado, o negócio é só brincadeira, E aí o japa, já tinha tirado a mão, quando o Will chegou, Então vamos lá, fecho, vamos parar aqui, Vamos colocar um textinho, Para você colocar texto, inclua um canal de vídeo, INSERT VIDEO TWAKE, Para ele ficar o que? Em cima aqui ó, Andando, Andando entre amigos, Seleciona um vídeo, e aqui você pode diminuir o tamanho do texto, né, e também a letra, vamos mudar as letras, vou mostrar uma letrinha legal aqui, pá, 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 Isso aqui, ficou meio... Não, 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 não... Isso ó, letrinha vileira, andando entre amigos, beleza, aqui você pode colocar o tempo que vai ficar essa, esse texto, e que posição, aqui você também pode puxar, ó, Drake Motion, você puxa, que posição que você quer que deixe, se você quer que o, se ele fique torto, qual a posição que você quer, ó, um exemplo, vamos deixar aqui, e vamos diminuir um pouquinho, Opa, tá bom assim, vamos diminuir um pouquinho a letra, tá muito grande, então, 48, beleza, tá ali a letrinha, tá legal, andando entre amigos, aqui você pode também mudar a cor da letra, ó, pra azul, branco, Pode fazer a cor que você quiser, tá aqui, nesse caso, vamos fazer um, esse tomzinho aqui, meio louco, tá bom assim, beleza, olha como que vai ficar, Pronto, andando entre amigos, vamos lá, a turma tá rodando ali, beleza, vamos colocar uma, mais uma coisinha, colocar um fundo verde, Vai ter muita brincadeira aí, vai ter muita brincadeira aí com o fundo verde, Vamos pegar aqui, fundo verde, vamos abrir aqui, eu vou pegar um, pegar um Psy, Psy, ó, o Psy ali, hein, gente é louco, Vamos pegar aqui, por favor, viemos, 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 oh, essa foi boa, hein, porra, meu, vamos achar aqui, quase não lembro onde que é, Ah, tá, dá pra clicar no Facts, Video Event FX, Só um minutinho que deu branco aqui agora, não gosto de pegar por aqui, gosto de pegar ali pela, pela guia aqui em cima, Video Facts, Chroma Burr, não, é Chroma Kia, aqui a gente pega a cor, exemplo, que é a guia, então vamos pegar a guia e colocar aqui em cima, Ó, o Japinha é muito doido ali em cima, hein, é que você corrija, como que ele vai aparecer no, no, no peripaque do Chaves ali, Então, beleza, pegou, aqui, também, dá pra você entrar aqui, ó, no Event Pay, Crop, Crop, e fazer o que? O meu tá meio grandinho aqui, eu vou diminuir, pá, Ó, legal, subiu em cima, tentou lá, não queria ficar assim, mas tudo bem, Aqui, você pode fazer o vídeo rodar, e fazer, e mudar a posição do cara, Deixa eu fechar aqui, abrir ele de novo ali, porque não gosto de ficar ali, Legal, ficou onde não queria, Beleza, Aqui você muda a posição do Pankan, não está louquinho ali, ó, pá, aumenta, diminui, Beleza, ó, o cara andou, o cara está dançando ali, Então, o Pankanastar está dançando ali, Uou, opa, sumiu, Viu que legal? Na real, eu não fiz a marcação como deveria, Aqui você faz as marcações, você modifica aí, e faz, deixa eu voltar aqui no vídeo, Pankanastar está dançando, Pankanastar está dançando, Pankanastar está dançando ali, então, beleza, liçãozinha básica, não estou, só estou brincando aqui, Dá para vocês criarem várias coisas, tem que mexer bastante, isso é mexer, 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 Música, música também é bem interessante, para colocar, Vamos pegar aqui, vamos pegar uma faixa de música, Música, Insert Audio Trach, Vamos procurar uma música aqui, Arquivos, Arquivos, Musicles, 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 musixas, Aqui, Musicas, electronic, Deixa eu ver que musicas, Na parte não é que tá caro, é muito louco Só pra mostrar um pouquinho pra vocês como que faz Pra colocar a música Mas vou fazer esse vídeo mais curto, vou deixar só o Paranauêzinho até aqui O outro O Pankanonstark também Vai ficar do tamanho do nosso vídeo Aqui você pode aumentar, pra verificar toda a linha Beleza, tá alinhado Tô montando bem basicinho esse vídeo pessoal Só pra mostrar algumas coisas básicas Você quer aumentar o volume Aumentar o volume ali no exemplo da faixa Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, como que vai ficar Tá, tá musiquinha ali, vamos só Jogar o Pankanonstark pro começo aqui também E o outro aqui também E o outro aqui também E o outro aqui também Vamos deixar tudo mais claro Só com um videozinho meio doidão pra gente chegar na parte Não funciona Então beleza Contou o seu video? Cortou, fez todos os Trutos que você quer fazer Aqui você coloca a parte inicial E parte final do seu video Senão ele vai listar tudo que você tem pra frente ali Fechamos aqui Beleza Fechou o video Você vai renderizar Renderizar Não é chato Filing Render OS Você vai procurar aqui Windows Media Video 11 Você vai procurar qual Que jeito que você quer salvar Em 720x24p O mais comum 720x30p Ou 1080p Mas eu vou no 720x30p Eu vou colocar um Aqui ó Ensinando A mexer No Sony Vegas 11 Vou dar um render E aqui ele vai começar o processo Ele vai ler Fazer toda a parte do video aqui ó Isso aqui é um bom ganho de tempo Versus o famoso Movie Maker É gratuito né gente Pô Gratuito Tudo é gratuito Vocês sabem como que é Então Aqui você ganha muito tempo Com o Sony Vegas Imagina ali Eu tenho um video ali Que vai dar o que? 50 segundos Hoje A linha de fazer video na internet É video curto Tudo video curto Máximo ali Um minuto Dois minutos Que pô Enche o saco que esta vendo filme Videozinho aí De modo Tudo acima de Cinco minutos Tem muito video aí Que eu pego Vídeo acima de Seis, sete minutos Que eu vou ver Mais ou menos O que aconteceu no video Se tiver alguma coisa interessante Eu assisto inteiro Se não Bença e tchau Mas fica meu like Da mesma forma Hehehe Mas ó Vamos continuar Então ele vai reanalisar Um tempo estimado De fechamento do video Dois minutos O tempo já percorrido Um minuto e dez Então é muito simples Você juntar informações aqui Mexendo Você vai aprendendo bastante Então juntei música Juntei o video Cortei o video Para cortar video Tecla S Para separar o video Do áudio É a tecla U Você tira o O áudio Um exemplo Aqui em cima tem áudio E aqui em cima Aqui em baixo também Eu vou pegar aqui Eu vou remover um dos áudios Mas também Eu posso deixar ele Mudo aqui também No áudio Deixei mudo Só vai ficar o som de baixo Se você quer colocar mais O som está meio baixo Se você quer dar mais potência Tem a opçãozinha aqui Volume na faixa Ou o central Que daí você aumenta O volume geral do projeto Entenderam mais ou menos? Então renderizou Fechou o video É só postar no YouTube E fazer a alegria da galera Beleza galerinha Vou fechando esse video Por aqui Quem gostou Dê seu like Quem não gostou Vai tomar na bundinha E vai ver tutorial No YouTube Que tem um monte Aqui é só mais um Para encher o saco E é isso aí Gurizada Um abraço Tchau tchau